Eu tô com medo. Como eu vou saber o que é? É estranho? Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é uma surpresa até pra mim, tá? Vamos lá. Então não se assustem com as minhas reações que nós vamos falar hoje de itens, coisas, objetos, não sei, curiosos, engraçados e esquisitos que nós encontramos pra comprar por aí nas stores online da vida. Então vocês com certeza, como leram aí no título, sabem que a internet é povoada de coisas estranhas, né? Esquisitas e até duvidosas, mas tem muita gente que curte e tem quem não curta, tá certo? E eu vou ver essas coisas engraçadas que na verdade foram selecionadas, foram selecionadas pra que eu mostrasse pra vocês, pra que fosse uma reação surpresa pra mim e pra vocês, tá certo? Como se a gente tivesse esbarrado com esses itens na internet. Então vamos lá. Como que eu abro? Eu abro, eu aperto aqui já. Vamos lá. Uma faixa? Mas o que que é isso? Pra você não perder o controle? Uma faixa com uma, sei lá, parece aquelas faixas de pós-cirurgia, quando eu fiz minha cirurgia facial tinha essa faixa que dava a volta. Mas aí é que em volta da testa tem velcro, você prendeu o controle. Como é que você deita? Como é que você dorme? Tipo, se eu tivesse uma TV com controle na nuca, por exemplo. Põe na testa, né? Mas muito estranho. Vocês comprariam? Eu não compraria. Achei muito esquisito, eu não compraria, porque eu não gosto das coisas que apertam a cabeça. Eu mesmo quando fiz cirurgia essas incisões que eu usei esse tipo de adereço, eu usei, mas também foi muito assim, policiado, porque eu não gosto muito dessas coisas de ficar apertando. Dá mais colocar um controle. Muito esquisito. Esse é o primeiro item, né? Ó o próximo item. Até o buraco assustou. O chinelo pra aqueles que vestem jeans dos pés à cabeça. Nossa, que coisa. Eu, apesar de eu ser apaixonado por moda, trabalhar com moda e ter muita paixão por jeans, como eu já disse em vídeo aqui no canal, esse chinelo ficou muito esquisito, porque ele tem o cos da calça, onde você coloca o pé jeans. Tá, não vamos negar, é meio estilosinho. Vai fazer uma vibezinha meio statement. Mas eu não compraria, eu acho. Hoje, nesse momento, vendo chinelo, eu não compraria. Credo, ele tem que... Você compraria? Ó, deixa aqui embaixo um comentário se você compraria esse item, se você já viu alguém que comprou um item estranho, se você já viu itens estranhos. Não se esqueça, lógico, de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal, porque agora nós temos uma marca d'água aqui no vídeo. Você não precisa nem sair do vídeo pra poder se inscrever no canal, compartilha com seus amigos. Mas depois, vamos continuar o vídeo pro nosso terceiro item. Que que é isso? Credo! É uma bota... Pra quem realmente não tem medo de PRD. Gente, parece uma patinha. O murar de certo tá sabendo. Parece uma patinha. Que coisa mais esquisita de um bicho. Sei lá, um... Não sei. O que que é isso? É um porco? Meu Deus, tô voaçado. Vamos pro quarto item. Eu não compraria, viu? Não compraria se eu ver alguém usando. Você me desculpa, mas eu vou rir se eu não fizer uma cara esquisita. Porque essa botinha é esquisita, gente. É esquisita. Vamos para o quarto item. Nosso quarto item... É uma cueca, isso? É uma calcinha? Com a cara do Robert Pattinson. Gente, do... 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 do crepúsculo, da saga Crepúsculo. É, meio fetichista. Tem quem goste. Sabe? Eu não vou dizer assim que é feio. É estranho, não sei. Imagina, se for cueca, vai ficar esquisito. Porque eu tô imaginando o nariz do Robert Pattinson como vai ficar. Mas, enfim... É... tem que ser muito fã. Apesar de ser muito fã do ator, eu não chego a esse nível, né? Às vezes eu não chego... E eu, nesse caso, não chego nem a nível de usar camiseta, né? Hoje em dia, com personagem e tudo mais. Mas, tem quem ame. Então, agora nós vamos pro quinto item. Bizarro, né? Ai, que nojo! Ai... É legal. Ele é nojento. Mas, ele é legal. É um nariz gigantesco. Que ele, provavelmente, é um porta... Sabonete líquido. Porta álcool em gel, né? Como na atualidade. Então, você tem que apertar o nariz pra escorrer. Igual gosma. Tá me dando asco. Você acha que ia lavar a mão que eu ia colocar debaixo do nariz? Ai, não sei. Pode colocar shampoo, condicionador, essas coisas. Mas, é estranho. É diferente, assim. Divertido. Mas, é esquisito. Gente, vocês estão escutando o cachorro. E vai passar carro. Parecendo a Camila Coutinho. Quando fez o vídeo dela em casa. E o som da realidade estava em volta. Então, vamos ficar preso nisso aqui. E deixa o resto acontecer. Porque está acontecendo aqui em volta. Porque nós estamos no QG. Estamos de quarentena. E está todo mundo em casa louco. Querendo sair, inclusive, os animais. Então, é isso. Vamos pro nosso próximo item. Vamos lá. Eu fico com receio até de apertar. Pra passar pro próximo aqui. De tão ansioso que eu estou. Ai, achei muito legal. São pantufas com formato de Lego. Ai, eu gostei. Tem a vermelha e tem a azul. Cleiton, pode comprar essa. Com certeza a gente vai usar. Eu adorei. Eu achei super cute. Quem... Bom, a minha infância foi uma infância cercada de Legos. Eu achei divertido. Diferente. Formatão quadrado, assim. Parece uma bolachana. Parece o próprio Lego nos pés mesmo. Eu gostei. Desse eu gostei. Tem gente que não precisa. Só pôr o zíper, né? Ai, que coisa feia. Daddy bag. Ai, que coisa feia. É uma pochete. Com a estampa de uma barriguinha de cerveja mesmo. Uma pochete para bebida. Só pode. Uma barriguinha peluda para você carregar a sua bebida, a sua cerveja. Ai, que feia. Ai, não gostei. Primeiro que eu não bebo. Segundo, ai, eu não gosto tanto de pochete assim. Apesar de que eu quase me rendi a algumas. Mas, não. Não foi dessa vez. Hoje, não. E... Ai, que pochete mais esquisito. Você usaria, Cleita? Fala a verdade. De ladinho assim. Com o umbiguinho na cintura. Ai, meu Deus. Nosso próximo item. Cheiro de bacon. Não. Eu acho que eu tô com tanta fome que eu li cheiro de bacon. Chaveiro. 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 Tô brincando. Cleito, quero essa parte. É chaveiro. 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 Meu Deus. É o chaveiro no formato de cubo de bacon que parece que tá até engordurado. Será que não dá pra comer? Ai, meu pai. Não teria. Ai, ele ia ficar apertando. Ele com certeza ia colocar na boca. Mano, é muito estranho. Dá fome. Mas eu não usaria como chaveiro coisas que dão fome. Né? Mas ok. Sapato com sola pra guardar coisas. Eu tenho os meus problemas com plataforma. E eu tenho os meus problemas com alguns itens de plataforma. Não gosto da ideia de guardar coisa no pé. Até porque ele é transparente, tá? As pessoas vão ver. E vai que alguém vai e chuta seu pé. Ou vai e pega, passa correndo, rouba seus sapatos. Enfim. É uma ideia talvez pra facilitar. Mas ela expõe demais, né? Eu não gosto, não. Apesar de ser meio fashionista. Meio statement no look. Mas eu não gosto muito da ideia, não. Sapato pra guardar coisas. Vocês guardariam coisas? Dinheiro, essas coisas? Deixa aqui no comentário, viu? Inclusive, dá pra gente fazer um vídeo só sobre sapatos estranhos, né? Sapatos diferentões. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Pede aqui que a gente faz. Né? Porque eu sei que tem bastante. Tô falando pra vocês na área. Vamos lá. Suspensório. Que sabem vocês me entendem. Não, não, não. É os olhos demorados. Gente, ele é um suspensório que ele prende a camisa na perna, certo? Pra camisas... Eu gostei. Ai, eu super usaria. Super usaria. Ele parece uma ligazinha, só que ele fica escondido, né? Ele segura as pontas da camisa dentro da calça. Que legal! Eu gostei. Gostei. Dá pra dar... Você se mantém seguro com a ideia da camisa estar por dentro da calça? Sempre, né? Porque ela tá presa. Eu não sei só se faz volume essas presilhas que ficam presas na camisa. Mas é uma ótima ideia. Quem souber aí, onde tem aqui por perto, eu quero. Achei super legal. Vamos agora pro último item. Eu já fui informado aqui que é o último item. Vaso de grama com caneta. É um vasinho super simpático, né? Ele parece uma graminha. Na verdade, o estojo. Ah, que legal! Na verdade, o vaso é um estojo. Então, as pontas são canetas. Eu gostei! Eu gostei. Eu sou super fã de verde. Quem me conhece sabe que eu gosto de verde. Aqui no QGMS nós temos um jardim vertical artificial, tá? Porque a gente tentou vir. Vai atrás de vocês também tem uma planta. Eu gostei muito da ideia. Eu acho que útil, né? Útil. Decora e tem a utilidade da caneta. Basta saber se a caneta é boa, né? Se ela funciona certinho. Se a carga não fica, sabe? Parando como normalmente essas canetas meia exóticas são. E eu sou fã de caneta exótica, hein? Aqui tem bastante. Mas eu gostei dessa ideia sim. Achei super diferente. E achei lindo. Achei bem bonito mesmo. E é isso aí, pessoal. Esses são os itens bizarros da internet. Pra venda, certo? Se você se dedicou aí com algum pó de comprar. Pede aqui nos comentários que a gente com certeza vai passar o link pra vocês desses produtos. Se, né? Não tiver esgotado. Enfim, se a gente encontrar a loja novamente. E aí, gostaram? Acharam legais os itens? Tem algum item estranho que você quer mandar pra gente? Comenta aqui, ó. Curta. Porque é muito importante pra gente saber se vocês estão gostando. Deixando o joinha de vocês. Se inscrevam no canal, pessoal. Se inscrevam. Não custa nada. É de graça você escrever. E ajuda bastante a gente aqui. Com o nosso engajamento. E com a continuidade dos nossos trabalhos. Tá certo? Compartilha com seus amigos. Comenta. E não se esqueça. Ative o sininho. Pra que você receba sempre primeiro as notificações de quando tem vídeo novo no ar. Tá certo? Um super beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau. 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 É dez? Tchau. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tchau.